E aí Hey amigos aqui quem fala o goodnought trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje estou trazendo mais um vídeo do mod Dungeon mobs galera eu morri Infelizmente eu morri e aproveitei para começar o vídeo porque porque talvez eu voltando lá para pegar os meus itens eu conseguirei mostrar um novo bicho para vocês porque assim um novo bicho assim né um novo monstro Eu acabei lendo nos comentários que aquela tipo de visão que eu estava eu estava com um campo de visão aqui em 90 né Deixei no normal agora talvez estava incomodando muita galera Deixei no full screen agora o minecraft foi uma recomendação dos inscritos também É eu vi também um inscrito comentar que queria mais episódios porque queria ver os mais monstros eu também Quero ver mais monstros e encontrei um novo monstro e eu vou mostrar agora para vocês É a gente vai descer lá não vou nem fazer equipamento porque eu morri no túnel É no túnel aqui que eu fiz para estar tendo acesso lá mais abaixo né senão os bichos me matavam Então apareceu um bicho novo é um bicho que Opa É um bicho que gospe Que gospe Explosivo Sei lá Ele é tipo o creeper só que ao invés de explodir perto de você ele gospe Explosões Ele gospe um tipo de um negócio que explode sei lá é um negócio estranho e acabou me matando Infelizmente e olha só opa E o que eu achei assim estranho talvez seja até um bug aqui do jogo desse mod quer dizer que os monstros acabaram respawnando do nada assim tipo Caramba tem uma aranha aqui Nossa headshot Nossa briga de aranha com o esqueleto agora E o que aconteceu Ele me matou bem na hora que eu ia simplesmente começar o vídeo E infelizmente eu não consegui começar o vídeo e mostrar para vocês Mas a gente vai tentar encontrar de novo Deixa eu só fazer o seguinte aqui É remove Keep 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 Remove Back É beleza Eu vou pegar esse ferro aqui Porque eu gosto muito de ter recursos para depois se caso eu morrer Eu voltar já bem equipado Sendo que já Ali galera Ali Ai Ai Que susto Nossa Vocês viram Ele é Ele é Até que é rápido Só que Ele é um bicho a distância Ele não é um bicho Que Praticamente Ele se aproxima sim Eu estou começando a querer Explicar Só que eu estou explicando de uma forma errada Ele se aproxima Ele é tanto distância Quanto mili Porque mili É aqueles guerreiros que gostam de te atacar Que te curta distância Que te arrebenta se você estiver perto dele E a distância é aqueles que utilizam a distância para atacar você Eu acho que eu consegui explicar de uma forma bem fácil Talvez eu fiz um resuminho de uma explicação legal Galera Eu praticamente Fui no fórum Para ver quais os bichos tem E como eu não sei ler inglês Eu praticamente não entendi nada Então Eu vou fazer uma escada aqui Porque seria interessante eu descer mais essa caverna E eu também queria desculpar Nossa estou falando bastante É bom falar bastante Porque é uma coisa que Deixa vocês interagindo Enquanto eu vou fazendo aqui O que é necessário Esse mod aqui está com esses Oh Por que tu tem ignorância Vamos abrir aqui Ai Ai você então Ah Pilantra Me assustando então assim Ai 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 Aquele cachorro Aquele cachorro de fogo Não Não posso morrer Não posso morrer 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 Corre Come 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 Deixa isso aqui Não Não Mas beleza A gente vai voltar lá E eu odeio quando acontece isso Eu fico muito bravo quando acontece isso E eu vou fazer o seguinte galera Eu vou cortar aqui Vou parar aqui E quando eu estiver já lá de novo Eu volto Voltei galera Consegui pegar meus itens O bicho não está mais aqui E E o que E o que eu percebi aqui Que minha espada está quase quebrando Né É Eu preciso Fazer mais espada Antes que apareçam mais monstros E Olha Eu tive Sinceramente eu tive Uma grande sorte De encontrar essa caverna Porque É Bastante coisa Eu posso trazer Através dessa caverna Né Como Os bichos Que tem nela Já é uma Uma coisa E É bem legal É bem legal Esse tipo de coisa Tipo Encontrar A sorte de encontrar Uma caverna grande Para trazer Mais vidros Desse Desse Esse mod Aqui Sem ficar procurando Ficar demorando muito Para procurar a caverna Só que tem alguns bugs Aqui Que eu percebi Dentro desse mod Que Que eu não gostei muito Que é Às vezes Para cavale A terra Está meio bugado Mas é Coisa No Minecraft Também Mas não faz mal Galera É Vamos tentar Voltar Então Eu vou tentar Deixa eu tirar Essa água Aqui Cara A água É um negócio Chato No Minecraft É um negócio Que me deixa Lento E só atrapalha Eu estou Aqui Eu estou Embaixo do mar Como vocês podem Perceber No rei Minimap E o que acontece Eu não posso Cavar para cima Ali já tem areia Como vocês podem perceber Estou encontrando bastante ferro Eu vou lá Eu já tenho o ferro Pronto E vou deixar Esses outros Aqui já Derretendo E Vou pegar a espada Tudo mais Para continuar Explorando Essa caverna Que vocês viram Que tem muita coisa Para explorar Vou pegar carvão Também Que é uma coisa Que eu preciso E não Não pego É uma coisa Fácil de encontrar Vamos lá Então Vamos Vamos para casa Ali está o meu Death Point É Death ou Death? Death Death Not Death Not Death Point Death Death Not Não sei Mas Então galera Eu estou com um jogo de terror Aqui para trazer para o canal Desculpa A minha ausência Esse negócio De volta às aulas A gente fica Fazendo trabalhos A gente fica Focado na escola E é meu último ano Aquele cachorro Maldito Eu vou voltar Para pegar ele Mas eu vou fazer uma espada A escola Então está difícil Porque Eu só tenho tempo A tarde Eu chego A tarde É Para editar Ah caramba Zumbis A tarde Eu vou matar Esse zumbi E vou dormir Nessa cama aqui Porque eu fico morrendo E eu fico Respondendo longe Eu vou dormir Essa lanta bugada Mas beleza Vamos dormir Olha lá Optifine versão Beleza Agora a gente vai nascer Aqui se caso morrer Finalmente Galera Vamos lá Deixar o ferro Aqui derretendo Então Aqui ó Eu falei que eu já tinha Alguns ferros prontos Pegar uma Vem cá você Já tinha ali também Pronto Vem cá você Aqui assim Fazer mais Fazer dois Porque tem aqueles Como fala O nome daquele baguizinho Lá Aquele baguizinho De baguizar É o Caranguejo Não Camarão Aquele camarão Galera falou Pra você matar o camarão Você precisa De uma espada De diamante Então eu preciso De uma espada De diamante Pra ficar mais tranquilo Eu já tenho Bastante picareta Comida Comida É Eu acho que esses Três Não Olha só Eu tô com fome Nem percebi Mas eu sei que aqui em cima Tem um estoque De porquinhos vivos E Isso é muito bom Tem uns porquinhos vivos Por aqui Se encontrar Talvez um lobo Seria Muita sorte Então Como eu estava falando Eu estou com Bastante jogo Aqui de terror Pra trazer pra vocês Vem cá porquinho Vem cá porquinho Bugado Olha Ele corre Correu Morreu Parece que Tipo Quando a gente Mata um porco Na espada Parece que Cai mais carne Né galera E se a gente For Ah não Se a gente Porque assim Às vezes Quando eu vou matar Dando soco Parece que cai mais Talvez Deixa Talvez seja Isso mesmo Acho que Estou fatiando Ele com a espada E Interessante Vamos descer lá Então Parar de papo Fritar algumas carnes Eu já tenho Uns frangueis Então Só vou deixar Essa carne Fritando Pra mim Ter um bom Estoque Eu queria Também Que vocês Comentassem Algum tipo De jogo Que vocês Tenham Eu vou Voltar Com a série Galera Talvez Vocês gostem Da ideia Mas eu estou Querendo Voltar Com a série Dos jogos Mais estranhos Do mundo Que é Aqueles jogos Lá Que tipo É Muito Estranho Que Às vezes Não tem Sentido Ou às vezes Tem sentido Só que Ele é Um pouco Feio Então É um negócio Engraçado Ao mesmo tempo E tudo mais Aqui Eu vou descer Por aqui Dá a volta Ai Oh Como assim Olha ali Aquele maldito Voador Nossa Eu vou descer Aqui logo Porque esse bicho É o mais Chato Dos chatos Da chatice Então tá Vou pegar um Ferra aqui Não Ah mano Não acredito Cadê você Esse bicho É muito chato Nossa Olha ele É muito difícil Esse mod Esse mob Mod Sei lá Olha Lápis azul Beleza Lápis azul Interessante Então quer dizer Não cave para baixo Tá galera Sempre deixa assim Porque eu pressenti O perigo E o caos E ninguém agora Vai me amedrontar Com a minha mente Vou a mil lugares Imaginação Me dá forças Pra voar Vou matar Este bicho aqui Só que não Fiquei cego De uma mão Não sei porquê Eu falei Isso Eu não tenho Nada a ver Aquele bicho Eu vou matar Pode crer Que com a nossa luta É pra valer A caveira É o que eu matei E tomei dança Com mais um amor Sai 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 caveira Sai caveira Morre por favor Boa menino Não Deixa eu sair daqui Eu tô escutando Uma coisa Rosmar Vou colocar minha espada Aqui já Pronto Estou com as forças Grayskull Recuperar minha vida Muita adrenalina Agora porque Os bichos Estão talvez ali Aqueles morcegos Me dão Muito susto Eu sou hardcore Porque Eu gosto de Enfrentar o perigo Com pouco sangue Eu sou Ai Que que é isso Eu nunca vi Esse bicho Esse bicho Eu nunca vi Galera Que bicho é esse Que bicha é esse Que é esse Agostinho Ai Quanto bicho Eu estou ficando Muito Atira 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 no grandão Atira no grandão Ou eu já vi Eu não lembro Nossa O zumbi Tá mais forte Boa Sai daqui Agora você vai morrer Você vai morrer Desgraçado Você vai morrer Agora Seu maldito Eu mato todos Eu mato todos Que eu vejo Eu mato todos E por que Porque eu estava lá Oxi Que que é isso Que que é isso Tem um negócio invisível Me batendo Tem alguma coisa invisível Me batendo Galera Ai Daqui Você é muito chato Ui Aqui Sai Uh Vou correr Nossa Tá cada vez pior Galera Uh Zumbi Com roupa de lã Nossa Estou muito tonto Náusea Náusea Beleza Ótimo Ótimo Você Morra Eu comando você Ótimo Vamos encher meu sangue E deixarei o próximo episódio Eu vou deixar ele curioso Se eu vou sobreviver Ou não Os bichos estão dando respawn Galera É Eu vou tentar trazer mais vídeos Tá Só preciso Me programar mais Se vocês estão gostando Dessa série Fale que estão gostando Se vocês não estiverem gostando Eu não trago mais Galera Pode Pode comentar Eu gosto que vocês comentem Porque Através dos seus comentários Eu trago o conteúdo Que vocês querem Só não fala pra mim Trazer jogo Tipo Ah Traz Black Ops 2 Traz Assassin's Creed Eu não sou muito Eu não sou muito de Comprar jogo Tá ligado Jogo caro Assim Porque Eu não sou Não sou Não compro Pronto Eu pretendo Porque assim Os jogos que eu trago Por exemplo Minecraft É de comprar É de comprar Mas vocês sabem Que não precisa Você não precisa falar Mas Eu tenho Esse daqui é original Meu Mas isso não tem nada a ver Com o que eu quero dizer Por exemplo O jogo de terror Que eu trago Eu trago pra deixar o download Na descrição Pra justamente Vocês baixarem E Provarem a sua coragem Então Olha ali Aquele danadinho Ele sai correndo Então Se vocês tiverem jogos Para recomendar Recomende Não precisa ter medo De comentar É A galera Que é inscrito No meu canal São todos gente fina Não são haters E Eles não Não vai ter briga Pode ter certeza Que se você comentar Não vai ter briga Os caras lá São gente fina Se você tá entrando Agora no canal É isso aí Comente lá Traga jogos Para mim de terror Eu falo o nome Do seu canal Como eu sempre fiz Falo que foi você Que recomendou É Porque acho que Isso é um direito É o certo fazer E Aquele bicho Olha Parece que é a água Água Ai droga Mas é isso aí galera Até o próximo episódio Vocês vão ficar curiosos Se eu vou ter sobrevivido Ou não E se eu encontrar mais bichos Eu falo pra vocês Se vocês querem mais episódios Comente aí Baixe agora Falou